A doença de Chagas é causada por um parasita. Normalmente a pessoa pega essa doença depois da picada de um inseto, conhecido como barbeiro. E se ela se agravar, pode acabar atingindo o coração e também dificultar na hora de engolir. A gente conversa agora com a fonoaudióloga Jaline de Araújo Oliveira, que desenvolveu uma pesquisa nessa área. Tudo bem, Jaline? Tudo bem. De onde surgiu esse interesse por essa área tão diferente, né? Então, essa situação chegou a mim quando eu estava no segundo ano da faculdade. É uma extensão de uma doutoranda, a fonoaudióloga Arituzas Alpagastaparin, que ela fazia no Instituto de Parasitologia da UEM. E essa pesquisa surgiu porque a doença de Chagas, ela acomete, então, os músculos, né? Tanto do sistema gastrointestinal quanto do cardiovascular, né? Que é o que a gente mais conhece, né? Exatamente. Até que o pessoal fala que o coração cresce, não é isso? Isso. Mas a gente não tinha noção, quer dizer, pelo menos eu não tinha, talvez a maioria das pessoas não tenha essa noção, de que afeta também a parte da deglutição, né? Na hora de engolir. Isso, exatamente. Na verdade, afeta o que a gente chama de neurônios, né? Que são responsáveis pela movimentação involuntária. Porque quando a gente consegue coordenar a nossa mastigação, deglutição, né? Até a parte de engolir, a gente consegue. Quando chega na parte do esôfago, até o estômago, não é uma coisa que a gente consegue coordenar ali, né? Então, o parasita, né? O tripanossoma cruzi, ele se instala exatamente nesse lugar, nesses músculos. Então, ele atrapalha o peristaltismo, né? E aí, a minha pesquisa foi um ramo da dela, mas eu quis ver se conforme ia aumentando essa ausência de peristaltismo que a gente fala... Que é o movimento do estômago. Exatamente. Do esôfago, né? Do esôfago, desculpe. Aí, conforme ia aumentando, eu queria ver se aumentava os sintomas de esfagia, que daí engloba as tosses, o engasgo, né? A sensação do alimento ficar parado na garganta. Então, foi assim que eu quis ver. E aí, o que eu consegui encontrar foi que conforme esse esôfago ia dilatando, né? Ia ficando ausente essas ondas, aí ia piorando os sintomas. Então, a pessoa começava a ter falta de apetite, começava a ter vômitos frequentes, porque tinha a sensação que o alimento ficava parado, não descia. Aí, acontecia a questão do vômito, aí perdia o apetite, depois, em consequência, vinha a perda de peso. Olha só. E isso acontece com um grande número das pessoas que têm esse problema da doença de Chagas? Ou não é a maioria que chega, por exemplo, a esse nível? Olha, assim, dentro da doença de Chagas, são classificados, então, aqueles que têm sintomas só digestivos e tem os que têm só cardíacos. E tem uma parcela da população que é atingida que tem esses dois sintomas. Então, assim, uma porcentagem é até pequena, perto da quantidade de Maringá que a gente conseguiu em volta de Maringá região, 300 pessoas. E a da minha pesquisa fez parte, 29, sendo que a maioria eram mulheres. E, então, foram só 29 que tinham sintomas e tinham alterações do trato intestinal e alguns deles tinham cardíaca. E como é que a Fono pode trabalhar isso? Então, a primeira coisa, assim, quando a gente vai trabalhar, a gente estava pensando em fortalecimento dessa musculatura, né? Mas existe, assim, vamos sentar e vamos prestar atenção nessa mastigação, nessa deglutição, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente engole, a gente mastiga sem perceber, né? A gente está aqui lá, quase involuntário, né? É uma coisa voluntária nossa, mas que a gente não presta atenção. Então, assim, tem que ter uma postura ereta, né? Prestar atenção, mastigar. Bem, a gente sempre fala, tem que ter uma mastigação bilateral, só que alternada, primeiro de um lado, depois de outro. E a maioria não faz isso, né? Mesmo quem tem aí no dia a dia normal. Não, geralmente não. Geralmente ou é bilateral simultânea, né? Juntos, em conjunto. Ou então faz só de um lado, faz só de outro. E aí acaba acarretando tantas outras coisas, né? A TM mesmo, que tem tanta dificuldade. Então, assim, sentar, mastigar corretamente, aí direcionar o alimento no meio da língua, né? E aí, quando for proporcionar o alimento para trás, então fechar os lábios, colocar a língua um pouco acima dos dentes superiores, no alvéolo, que a gente chama. E proporcionar esse alimento. O líquido sempre é mais difícil, tá? Porque ele é mais fino, escorre com mais facilidade. Então, assim, toda vez que eu pego um paciente que tem dificuldade para engolir o líquido, sempre fala, ó, coordena, vamos sentar, vamos prestar atenção e engole com força, entendeu? Então, segura um pouco na boca essa água, esse líquido, né? E engole com força. Geralmente, quando a gente coloca força, toda aquela musculatura concentra naquele movimento. Você encontrar que o reflexo, né, de fechamento glótico já está ali meio preparado, né? Então, sempre oriento assim os pacientes. E é uma área fascinante, porque a gente faz tudo isso sem pensar, né? Sem pensar. Infelizmente, né? Sem pensar, mas que a gente consegue pensar a respeito se a gente quiser. E aí a pessoa vai trabalhando isso e isso acaba fortalecendo também. Sim. Isso é uma maneira, né? Uma facilitação de alimentação. Agora, exercícios específicos para fortalecimento de região, que a gente fala que é supraioide, infrioide, né? E manobras facilitadoras também, que geralmente faz deitado, né? Tem várias manobras para facilitar na deglutição. Essa de engolir com força é uma delas, né? Então, fortificação dessa musculatura tem vários exercícios miofuncionais. Por exemplo, estalo de língua, segurar a língua por um tempo no céu da boca, né? No pálato. Então, todos os exercícios de funcionamento, sim, que entram nessa função de mastigação e deglutição são importantes. E me conta uma coisa, você conseguiu testar isso em alguém e ver um resultado? Ou não chegou a esse ponto ainda? Não, esse é o que eu quero fazer. Eu tenho, assim, um projeto de mestrado e eu quero fazer exatamente isso. Usar a eletromiografia, que é uma forma de eletroestimulação, onde ele é um termo, assim, usado, é uma forma de avaliar a força daqui dessa musculatura. A minha atenção, assim, intenção, né? Relacionada a esses pacientes é fazer com que eles vejam, eles tenham feedback. Porque quando a gente avalia, a gente consegue ver a movimentação desses músculos. Então, dá um feedback de incentivo pra eles realizarem força e aí depois treinar pra ver se vai melhorar esses sintomas, né? De engasgo, de tosse. E, assim, é bom sempre ter que estar no comecinho, né? Quando começar a sentir um incômodo, uma dificuldade, já tentar resolver. Sim, com certeza, né? O mais rápido possível. Claro que quando a gente se trata de doença de chagas, né? É uma coisa de muito tempo aí, já vem há muito tempo. Muitos já conhecem como uma doença antiga, né? A incidência agora no Brasil é menor, bem menor em vista de outros países. Na região de América Latina, ali, tem maiores incidências. Mas, no Brasil mesmo, é só em lugares, assim, mais precários, né? Que, às vezes, a pessoa mora em lugares que tem o barbeiro, né? Então... E a zona rural também? Mais zona rural. Geralmente, na urbana, não é muito encontrado, né? A gente que tá meio assim, por dentro desses estudos, né? Já aconteceu recentemente uma pesquisa do açaísta contaminado, né? É verdade. Uma excreção, porque o açaí era um dos fatores muito comuns de ser uma fonte, né? Da pessoa adquirir essa doença. É que podia ficar o... Na verdade, são as fezes do parasita, né? Isso, a excreção, ou urina, ou fezes, né? E aí, tá no alimento e a pessoa come e sem saber, pega a doença. E não só no açaí, né? Tinha em outros lugares também, outros alimentos e até em mamíferos, né? Em alguns mamíferos que servem como... Hospedeiro. É, como hospedeiro, reservatórios mesmo. Às vezes, você vai comer uma carne mal passada, né? E acaba adquirindo. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, se quiser, de repente, participar e é de algum projeto seu, pode entrar em contato com você? Sim, sim. Eu tenho... Pode me seguir no Instagram. Eu tenho uma página que chama Fonoaudiologando com Amor. E eu também tenho uma página no Facebook que chama Fonoaudiologa Jaline. Se quiser participar, se tiver algum paciente, né? Que tenha doença de chagas, até... É, de repente, conhecer um pouco mais, né? Ou participar do projeto, né? Participar da pesquisa aí, que a gente vai fazer a terapia, né? Que ainda tá em andamento. Então, é só entrar em contato. Se quiser, meu telefone também. Pode passar. Vou deixar aqui. 44-997-05-3743. Legal. E aí, você pode também ajudar mais gente a ter qualidade de vida, né? Com certeza, né? Isso não é só na doença de chagas, né? Quem teve AVC, né? Que agora é o mais comum da disfagia, né? Então, a gente tá aí pra ajudar. Obrigada, parabéns pelo seu projeto. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.